E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma parte do Let's Play de Super Mario Bros. The Lost Levels. Galera, neste Let's Play eu vou usar o State Savage, por causa que eu vou dar uma de apelão. Por causa que esta fase eu treinei muito antes de fazer o Let's Play, mas eu não consigo passar ela sem usar o State Savage. Eu sei, eu sou muito apelão mesmo, isso eu já sei. Mas vamos que vamos nessa fase aí. E aí, vamos lá então, uma coisa muito importante para vocês falarem, que esse cenário aí é bem legal, eu achei bem interessante esse cenário desta fase. Eu vou salvar agora, só um pouquinho, aqui. Eu vou salvar só nesta fase, tá? Não tem problema, porque eu não vou ficar salvando em outro. E também eu não quero perder muito tempo, né? Porque senão a gente vai ficar sendo apelão assim, e também fica chato no vídeo de ficar usando o State Savage. Mas eu prometo para vocês que eu vou usar só nesta fase. Vamos lá, isso. Então, eu vou salvar aqui de novo. E esta parte eu acho muito chato. Opa, só um pouquinho. É assim mesmo que você tem que fazer, tem que pegar, peraí. Pula aqui, espera lá a florzinha, correr, ai droga. Eu vou salvar aqui de novo. Peraí, espera só um pouquinho. Vai. Agora corre. Então, ahn... Só um pouquinho. Droga. Eu odeio essa parte, sério, porque essa parte é muito difícil. Não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer de um jeito diferente. Droga, morri. Galera, eu treinei muito antes de fazer isso aqui. Mas isso aqui, está ficando muito chato. Então vamos lá. Ai, droga. Droga. Então vamos lá de novo. Ai, droga. Eu vou ficar aqui salvando. Eu vou ficar aqui. Galera, eu vou fazer uma coisa muito importante. Para não perder muito tempo deste vídeo. Eu vou passar esta parte. E depois eu volto com o vídeo. Eu vou passar a parte mesmo. Então depois eu volto. Já volto aí, galera. Ih, aí galera. Eu voltei. Galera, eu não passei esta parte ainda. Porque eu descobri o que tinha aqui. Aqui tem um bloco secreto. Tem que pular assim, ó. Peraí. Só um pouquinho. Isso aí, consegui. E aí é muito mais fácil daí, né? Só um pouquinho. Deixa eu correr. Isso, consegui. E aí, vocês só pularam aqui. E deu. Essa parte é bem fácil. Então vamos lá, né? Acabamos de passar a fase, né? Então, galera. Este vai ser a única parte deste jogo. Única. O único Let's Play que eu vou ficar salvando. Então, eu vou salvar aqui agora de novo. Eu prometo para vocês que eu não vou salvar mais neste jogo, né? Porque em algum outro jogo depende eu vou salvar. É que tipo, eu treino, mas eu não sou muito bom. Mas então, por isso que eu uso, então. Ah, essa fase eu adoro. Eu acho muito legal essa fase. Vamos pegar aqui. Peraí. Isso aí. Vamos lá. Aí, consegui. Essa fase eu acho uma fase bem legal. E também é um pouco fácil. Ela foi um pouco modificada, como eu tinha falado na minha primeira parte. Esse jogo... Esse jogo... Opa. Ai, droga. Esse jogo é de 1983. Então, ele foi modificado em 1993 pela Nintendo. Então... Foi um pouco modificado, né? Então, vamos para a quarta fase do segundo mundo. Que é o castelinho, né? Vamos lá, então, né? Vamos salvar aqui. Isso aí. Tô matando aqui. Agora que o foguinho vai ser muito mais fácil. Se eu não perder, né? Que eu acho que eu vou perder. Como agora, eu perdi. Vamos de novo, né, galera? Isso aí. Eu vou dar uma de apelão. Eu vou repetir de novo. Eu sei que vai ficar chato, mas eu não vou usar mais isso. Porque eu odeio usar State Savage. Sério. Eu odeio usar isso. Pera aí. Vamos de novo. Isso. Consegui. Eu vou salvar cada parte que eu passar. Pra não perder tempo, né? Pra gente ir em várias fases nesse... Let's play. Salva. Isso. Ai, droga. Droga, eu tô sendo muito apelão. Eu tô me odiando. Isso aí. Ai, meu Deus. Salva. Não. Ai. Droga. Isso aí. Consegui. Salva. Vamos lá. Opa. Só um pouquinho, galera. Isso aqui deve matar ele mais rápido, assim. E aí. Conseguimos. Isso aí. Vamos salvar agora dois. Acho que eu lembro é dois. É dois. Dois copas. Depois que eu falei desse jeito ridículo. Valeu. Muito obrigado, Mario, né? Ele falou aí. Como eu tinha falado no meu outro... Na minha parte do detonado, né? Na outra parte do let's play. E eles falam aí. Muito obrigado, Mario. Estou muito agradecido por ter nos salvado. Mas a princesa, né? A Peach está em outro castelo. Então, vamos que vamos nessa fase. Galera. Neste... Nesta parte eu vou em só nesta fase aqui. E mais em outra. Porque eu tenho que começar a deixar... Opa. Só um pouquinho. Eu tenho que começar a deixar pequenos meus let's plays. Por causa que o YouTube não está deixando mais a colocar vídeos de 15 a 17 minutos. Então eu vou ter que começar a fazer de 9 a 10 minutos. Droga. Eu tenho que começar a fazer de 9 a 10 minutos, então. Como eu tinha falado nas minhas outras partes dos let's plays. Então vamos lá. Não. 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 Toma. Toma. Isso. Toma. Isso. Agora os missiles nesse jogo ficaram mais legais. Eu gostei mais. Isso. Ai. Galera, eu acho que eu vou terminar depois que eu passar a segunda fase. Mas eu não sei quanto tempo está de duração. Se tiver menos do que... 9 minutos ou 10, eu estou ferrado. Porque daí eu não sei como é que eu vou botar na internet esse vídeo. Então vamos de novo. Vamos passar isso aqui de novo. Eu sei. Galera, isso está muito chato. Mas eu não vou mais usar. Droga. Eu sou muito ruim nessa fase. Isso aí. Isso aí. Toma. Toma. E agora? Toma. Droga. Perdi. Droga. De novo. Ai. Isso está muito chato. Sério. Então vamos lá. Opa. Só um pouquinho. Não. Eu quero fazer uma coisa. Ah, eu não consegui fazer. Deixa. Vamos passar a fase assim mesmo. Então acabamos de passar a fase. Então vamos lá. Vamos para a segunda fase do terceiro mundo. Neste mundo tem uma fase. Eu não sei qual. Eu acho... Não, não. Eu ia falar a informação errada. Porque tem um... O sexto mundo tem uma fase secreta que você pode pular por cima. Que é a única fase que você pode pular por cima da... Daquele postezinho que fica lá no final da fase. Para você passar a fase. Então vamos lá. Nossa primeira fase é da água, né galera? Então vamos lá. Eu não posso morrer agora. Porque senão vai ficar muito chato. Isso aí. Começar tudo de novo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não salvei. Eu vou passar isso aqui. Ai galera. Essa parte do Let's Play ninguém vai ver. Porque eu estou dando State Savage. State Savage ninguém gosta. Porque qualquer... Pessoa pode fazer Let's Play com State Savage. E eu não gosto de fazer isso. Então foi mal aí galera. Por essa parte de estar com o State Savage. Então vamos lá. Eu acho muito legal essa fase. Mas também ela é muito difícil. Eu vou salvar aqui. Para não perder muito tempo. Não. Droga. Vamos tentar ir por cima. Droga. Eu vou tentar, né? Porque eu lembro que parece que não dá. Mas eu vou tentar. É, pior não dá mesmo. Porque o ar da fase ela... O guarda dentro da água não deixa tu ir para cima. Muito, né? Então vamos lá. Não. Droga. Eu morri de novo. Ai meu Deus. Esse Let's Play não pode ficar mais do que 10 minutos. Senão eu vou poder botar no YouTube. E aí? Está tudo ferrado. Não. Droga. De novo. Eu paro. Para de morrer, Leonardo. Meu bros. Não morre. Isso. Não morre. Isso. Isso mesmo. Continua assim. Isso aí. Eu vou salvar. Eu vou dar Start, né? Como eu dei aí. Apertei Start. Ai. Vai. Não. Essa parte não. Não. Agora esses povos vão ficar aqui me incomodando. Não. Não vão, não. Não vão, não. Salvei. Isso. Consegui passar a fase. Então é isso aí, galera. Vou passar essa fase aqui. Espera aí. Acabamos de passar a segunda fase do terceiro mundo. Isso aí, galera. Essa é a terceira fase do terceiro mundo. Eu vou terminando aqui mais uma parte do Let's Play. Se gostou, né? Vocês dão um joinha aí. Inscreva no canal para ajudar a equipe aí. Então valeu aí, Leo Bros. Tchau.